Música 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 Estes mais feliz, mais bonita, mais bonita, mais gostosa, mais orgânita. Estes misericã-sfinitã, mais em cima, te lupim, mais em cima, te lupim. Estes misericã-sfinitã, mais em cima, te lupim, mais em cima, te lupim, mais em cima, te lupim, mais em cima, te lupim. Estes misericã-sfinitã, mais em cima, te lupim, mais em cima, te lupim, mais em cima, te lupim, mais em cima, te lupim. Estes misericã-sfinitã, mais em cima, te lupim. Estes misericã-sfinitã, mais em cima, te lupim, mais em cima, te lupim, mais em cima, te lupim. O Alcador Stay Fio